Música Carla Camurati e Thales Panchacon eram jovens, ricos, bonitos e famosos nos anos 80. Os dois protagonizavam novelas, estampavam capas de revistas e pareciam viver na vida real um romance perfeito como o das telas da televisão. Mas não foi bem assim. Thales Panchacon acabou morrendo vítima do HIV e então muitas perguntas ficaram no ar. Afinal, como Thales e Carla se conheceram? Será que Carla já sabia que Thales estava doente quando eles se casaram? Ou Thales Panchacon ficou doente depois? Carla Camurati também teria sido contaminada pelo vírus HIV? Para termos essas respostas, precisamos voltar um pouco no tempo. E aqui você deixa o seu like e aproveita para se inscrever no canal. Carla e Thales estavam no auge de suas carreiras. A primeira vez que Carla viu Thales foi durante os testes para o filme Eu Sei Que Vou Te Amar, de 1985. Mas na época, Carla Camurati era casada com o ator Paulo José. Thales Panchacon já tinha sido escolhido como o personagem principal do filme. E era impossível não notar sua beleza e sua pinta de galã. Apesar de achar Thales bonito demais, Carla achou que ele também tinha um certo ar arrogante. Ela disse que sentiu até uma certa antipatia por ele. Carla não conseguiu o papel para o filme, mas aquela figura ficaria marcada em seu inconsciente. Em 1986, Carla foi convidada para a montagem da peça Drácula. Foi ela quem sugeriu que convidassem Thales Panchacon para fazer parte do elenco. Durante os ensaios, os dois se aproximaram, se apaixonaram e logo se casaram. Carla e Thales faziam tudo juntos. Os dois eram sócios em uma produtora e atuavam nas mesmas produções. Os dois fizeram par romântico em novelas. E Thales viu os primeiros passos de Carla Camurati como diretora. Os dois tinham um sítio em Teresópolis e um apartamento em São Paulo. Eles viajavam pelo mundo juntos e a vida parecia correr perfeitamente até que um acontecimento mudaria tudo. Segundo alguns familiares de Thales Panchacon, ele descobriu que estava doente cerca de 10 anos antes de sua morte. Portanto, Thales descobriu que tinha AIDS enquanto estava namorando com Carla Camurati. Na época, a AIDS era muito estigmatizada e era uma verdadeira sentença de morte. E Carla disse em sua biografia que Thales preferiu manter segredo e ela também manteve segredo absoluto. Algumas pessoas preferiam se afastar de quem estava contaminado. Mas a Carla ficou ao lado de Thales. Ela dizia que se afastar para preservar a própria vida era uma bobagem, já que a vida não nos pertence. Carla Camurati e Thales Panchacon ficaram juntos durante 6 anos e ela não se infectou. Apesar de não formarem mais um casal, Carla e Thales foram amigos até o final da vida dele e eles continuaram trabalhando juntos. No começo de 1997, Thales começou a ficar muito doente. Ele preferiu não ser hospitalizado para preservar sua intimidade. Quando ele faleceu em outubro de 1997, o filme La Cerva Padrona, em que ele tinha atuado sob a direção de Carla, ainda não tinha sido concluído. No final do filme, Carla fez uma dedicatória para Thales. No final do filme, Carla, ainda não tinha sido concluído. No final do filme, Carla, ainda não tinha sido concluído.